Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Bem interessante, né? A nossa vida é influenciada por dinâmicas familiares inconscientes. Como é que é isso? Tudo isso pode interferir diretamente no nosso destino. Acontecimentos, sentimentos e atitudes amorosas de nossos antepassados têm desdobramentos saudáveis em nossas vidas, enquanto as más ações podem modificar negativamente também o campo energético familiar. Os seus conflitos podem ter uma ligação direta com traumas e conflitos que seus ancestrais vivenciaram. A Sônia Speer, que é terapeuta, vai explicar melhor isso tudo pra gente. Sônia, bem-vinda. Obrigada, Elis. Bom dia. Gratidão pelo convite mais uma vez. Sônia, conta um pouquinho primeiro da sua área de atuação pra gente entrar diretamente nesse tema. Isso. Eu sou terapeuta energético espiritual, né? Então, eu trabalho com todas as dinâmicas inconscientes que influenciam na nossa espiritualidade. E, consequentemente, existe todo o nosso sistema familiar também. Então, eu também sou terapeuta sistêmica. E a gente olha pra todas essas dinâmicas tentando entender não só a esfera individual do eu, mas desse sistema todo. O que é que eu venho reproduzindo? O que é que ainda não ficou resolvido? O que não foi olhado com amor dentro desse sistema? E que eu estou a serviço pra resolver também essas questões, né? Então, eu diria que esse podem, talvez, não seja muito adequado. Porque, sim, vão influenciar com toda certeza nos nossos processos individuais. Eu falei ali, né? Que a gente faz coisas de maneira inconsciente. Ou seja, não que você saiba claramente sobre aquilo. É algo que é subjetivo ainda pra gente. Exatamente. A gente vem, às vezes, com padrões de comportamentos. Então, todos os principais pilares da nossa vida, né? Relacionamento, dinheiro, profissão e saúde. A gente vem se comportando frente à vida, fazendo escolhas, tomando decisões. Ou, às vezes, representando em sentimentos, né? Então, eu tenho, às vezes, um medo da escassez, um medo de faltar, uma insegurança, que, às vezes, não é compatível com a vida que eu vivo. Eu não entendo, às vezes, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não me dou o direito de merecer alguma coisa que, às vezes, eu posso pagar por? E aí, quando a gente vai investigar essas causas, a gente consegue identificar no sistema familiar, às vezes, uma história de muita dor, de muito sofrimento, de muita falta. E, em função disso, eu sigo levando esse padrão lá no meu, dentro do meu campo inconsciente. Como, através da terapia, é possível trazer isso à consciência, Sônia? Isso. Então, nós temos várias dinâmicas possíveis no consultório, né? Então, a gente vai trazer as técnicas, tanto individuais, às vezes, uma abertura do campo sistêmico, por meio da constelação familiar mesmo, a gente consegue trazer isso. E a gente tem algumas técnicas de acesso ao inconsciente, né? Por meio de meditações, por meio de... Eu utilizo na mesa também, no consultório, a mesa quântica. Então, dentro daquele processo de investigação, eu já consigo checar o que é meu, o que é da minha família, né? E a gente vai olhando para essas dimensões e trabalhando cada uma delas, para liberar o que não é meu, né? E aí, eu consegui me conectar ao verdadeiro sentido da vida. Eu consegui realmente realizar o meu propósito na Terra. Todas essas dinâmicas inconscientes que acontecem, a gente sempre tem a consciência de que nenhuma dor é em vão. Todo processo que tem uma dor, ele tem uma finalidade de nos fazer olhar com amor para aquilo. Então, às vezes, entra um processo de julgamento do nosso sistema mais próximo, né? De papai, mamãe, sogro, sogra, coisas que aconteceram ali. E aí, quando eu julgo, eu acabo repetindo isso na minha vida. Então, tudo aquilo que eu condeno nos meus pais, a nível inconsciente, ainda que eu lute contra, eu vou acabar repetindo. Por quê? Porque a finalidade desse sistema de vida é que eu consiga olhar com amor para essas dores, né? E aceitar que se meus antepassados não fizeram diferente, eles não puderam fazer. Eles não conseguiram, não deram conta. Por isso que a gente tem que ser grato a pai e mãe, né? Que nos deram o que foi possível para eles naquele momento. Foi perfeito? Não foi perfeito? Seja grato pela vida, né? Exato. E lembrar que nossos pais também estiveram a serviço desse sistema. Eles receberam dos avós, que receberam dos bisavós. E, às vezes, o que ele recebeu foi dor. E aí, ele repete a dor. E se eu não estiver consciente, se eu não estiver curada, eu vou repetir isso com meus filhos. E os meus filhos repetiram com meus netos. Então, hoje, a gente está vivendo um movimento de busca por essa cura. Então, as terapias, né? Estão surgindo diversas técnicas. A gente fala assim, ah, nunca se falou tanto em terapia. Por quê? Porque a gente está realmente nesse movimento de vamos encerrar essa dor. A gente vai curar a nós mesmos para que a gente não passe para os nossos filhos. E, consequentemente, a partir de agora, esse sistema pode viver de uma forma mais leve. Então, sem repetir esses padrões de dor, de escassez, de falta, de dificuldade em relação à profissão, de relacionamento que não prospera, né? Relacionamento que, às vezes, casa e descasa, casa e descasa. E eu não entendo como que eu não encontro a pessoa certa para mim. Tantos casais sendo felizes aí, eu não consigo. Por quê? Será que existe uma lealdade a esse sistema? Será que existe alguma dor que eu ainda não entendi, que eu não trabalhei, que eu não trouxe para a consciência e eu estou repetindo isso? Será que houve algum julgamento e eu ainda estou projetado nesse julgamento? Então, através do eu, das minhas questões, então a questão que o meu paciente traz para o consultório, a gente consegue olhar para como foi esse sistema. E aí a gente vai, aos poucos, trabalhando. E vai destravando essa vida e mudando esses comportamentos. E o comportamento repetitivo, ele pode estar ligado a um ancestral que eu nem conheço. Eu nem conheci, não convivi. Vou trazer uma dinâmica que é bem comum, né? Então, às vezes, assim, a família tinha uma condição material muito boa e aí o patriarca lá falece e entra em inventário e esse inventário não se desenrola. E a gente fica dentro daquele processo, aquela dor, aquela dificuldade. Ninguém na vida busca, da família ali, busca o seu próprio patrimônio porque está esperando chegar aquela herança. E aí, quando a gente vai investigar a nível inconsciente, às vezes, lá no passado, esse avô, bisavô, onde começou essa riqueza, ele se apropriou da riqueza que não era necessariamente dessa família, desse sistema, né? Então, ele adquiriu esse bem de uma forma não harmônica com o universo, né? Às vezes, um furto, às vezes, uma herança que não era exatamente para chegar ali. Às vezes, tomou posse, né? Os poceiros de áreas que não eram realmente legalizadas. Então, todas essas dinâmicas que, às vezes, aconteceram três, quatro, cinco gerações lá atrás, a família continua pagando o preço. Então, a gente tem filhos que não prosperam, pessoas que até constroem uma empresa e, de repente, a empresa vai à falência do nada, pessoas que os antepassados têm ali uma herança para chegar, mas isso não chega nunca. Então, todos esses processos, com frequência, têm sede lá atrás. Ou seja, tudo que a gente deseja, o que a gente faz, o que a gente julga, vai fazer o giro e vai voltar. Exatamente. E é assim que funciona. Exatamente. Por quê? Porque se eu estou julgando, eu estou julgando uma dor e dor precisa ser vista e curada. Enquanto eu julgo, eu não resolvo. Se eu estou julgando, eu não consigo olhar com amor para aquilo. Às vezes, eu excluo. Então, às vezes, um pai que é alcoólatra, um avô que foi alcoólatra, e aí eu nem falo para os meus filhos, eu não permito que meus filhos convivam com aquele avô, bisavô. Não deixo que ele pertença à família. Exatamente. Então, ele não pertence. Só que aquela dor do alcoolismo, ela nasceu em algum lugar. E enquanto eu estou julgando o comportamento, o resultado, eu não olho para a origem daquilo. E aí, passa o tempo e acontece algum... Ah, começa a ter prejuízo financeiro, começa a ter não sei o quê. Quando eu vejo, eu estou também no alcoolismo. E aí, você fala assim, nossa, mas tudo aquilo que eu julguei, eu estou repetindo. Por quê? Porque esse sistema está a serviço da harmonia universal. Todos nós nascemos para viver em harmonia, para viver no amor, para ter uma vida leve, uma vida fluida, onde tudo acontece, onde tudo prospere de forma harmoniosa. Enquanto ainda tem alguma dor para ser resolvida, para ser olhada com amor... Não vai ter harmonia. A gente não consegue levar esse padrão mais tranquilo aí para a nossa vida. Gente, eu amo esses temas. Muito bacana, né? Vocês vão acessar as redes sociais da Sônia, para ter mais informações a respeito. Vamos passar, Sônia? Isso aí. Então, o Instagram, arroba Sônia Speer. Lá já tem o link na bio para o meu WhatsApp, né? Para precisar de mais alguma informação, quiser trocar aí mais algumas ideias, eu estou à disposição. Amo te receber, Sônia. Obrigada. Até a próxima. Que tema legal, né, gente?